Se eu colocar com força a novinha tu se apaixona Se eu colocar com força a novinha tu se apaixona Fica no colo do pai, fica de quarto tão mama Fica no colo do pai, fica de quarto tão mama Fica no colo do pai, fica de quarto tão mama Eu sei que tu não é boba, o moça brinca na cama Eu sei que tu não é boba, o moça brinca na cama Fica no colo do pai, fica de quarto tão mama Fica no colo do pai, fica de quarto tão mama Se eu colocar com força a novinha tu se apaixona Se eu colocar com força a novinha tu se apaixona Se eu colocar com força a novinha tu se apaixona Fica no colo do pai, fica de quarto tão mama Fica no colo do pai, fica de quarto tão mama Se eu colocar com força novinha tu se apaixona Transcrição e Legendas por Quintena Coelho